A milionária Fortuna de Denilson Show, o famoso apresentador da rede Bandi, Denilson Show, já foi jogador titular de inúmeros times de futebol e atualmente é comentarista do programa diário Jogo Aberto, ao lado de Renata Fan. O mesmo decidiu investir a fortuna que acumulou por anos em campo e como um dos maiores nomes do jornalismo esportivo brasileiro e se tornou proprietário de uma empresa gigantesca de sucesso. Denilson é dono da 100RCDN, que é uma rede de moda jovem. Vale destacar que o grande diferencial da marca de Denilson não é apenas a fama do movimento, mas por se tratar de uma franquia de quinta geração. Além disso, o comentarista recebe um salário em torno de 150 mil reais mensais da rede Bandi e ele ainda fatura com propagandas feitas dentro do programa. No mês de julho desse ano, ele ficou 7 milhões de reais, mais rico. O cantor Belo pagou a fortuna que devia ao ex-jogador. A fortuna de Denilson está estimada entre 20 milhões de reais a 30 milhões de reais.